Polêmica em Copacabana. Uma complexa estrutura de metal está sendo erguida próximo ao posto 6 em Copacabana. A construção vai servir para a instalação das emissoras de televisão estrangeiras durante a Copa do Mundo. Quem vem à praia de Copacabana para tirar uma foto perto da estátua de Dorival Caymmi tem um cenário bem diferente do normal. A construção ao fundo vai ser o local onde diversas emissoras de TV vão montar estúdios para a cobertura da Copa do Mundo. O que é isso? É para dar uma imagem boa do Rio para estrangeiros, mas acho que não é necessário todo esse dinheiro gastado por isso. Estão fazendo, depois vão desmanchar. Olha esse monte de hospital aí com todo mundo morrendo nos corredores. Emprega sem dinheiro em outro lugar. Os custos de fundação e instalação da estrutura vão ser repartidos entre a Prefeitura do Rio e a FIFA. A Prefeitura vai gastar 3 milhões e 800 mil reais. A FIFA cobra de emissoras de televisão o direito de transmitir as partidas da Copa. Só em 2014, a venda desses direitos vai render o equivalente a 5 bilhões de reais à FIFA. Essa é uma das imagens que mais deve aparecer em televisões de todo o mundo durante a Copa de 2014. A estrutura de metal teve prazo de execução de 180 dias e vai abrigar 10 emissoras estrangeiras. Mesmo sendo temporária, a edificação está modificando o cotidiano de quem frequenta a praia de Copacabana. O presidente da sociedade Amigos de Copacabana não concorda com a instalação da estrutura. O verdadeiro trambolho está estragando a paisagem da Princesinha do Mar. A FIFA arrecada horrores com essa competição internacional e a Prefeitura a gastar dos cofres públicos, ou seja, dinheiro proveniente dos impostos, 4 milhões numa estrutura provisória. Eu acho que, e havendo tantas áreas carentes, necessitando de recursos.